Bora aí galera, dá um tchau aí que eu vou filmar, vamos dar uma olhada, estamos aqui na alinhamento Araraquara e equipamento, o baiano vai dar uma olhada, vamos sacar aquela roda lá, vamos dar uma olhada aqui, para nós resolver esse problema, aqui é qualificado o serviço, trabalha só com isso, vou pôr aqui nessa rampazinha aqui ó, depois vai trazer o serviço, para cá e nós vamos dar uma olhada aí, tem que arrumar né, não tem jeito não, só vejam isso aí, só com alinhamento, essas coisas Araraquara, tudo aí, já informei a empresa, vamos tirar o cubo agora para ver o que tem dentro, ó para vocês verem, aqui tem um eixo torto, estão vendo, ó observe, isso aí é um eixo torto, que era dessa carreta canavieira aqui, pegou fogo, aqueceu o ferro, entortou o eixo ó, mas vai dar conserto, não é o meu, eu quero dar essa carreta aqui ó, rapaz está soldando ali ó, vai trocar, está fazendo um serviço, essa aqui que pegou fogo, foi uma dessa aqui que pegou fogo, trabalhando para tirar aquele eixo lá, não era essa né, não era essa né, outra né, você está aumentando a barriga dela aí é, está trocando algumas coisas né, amassa muito né, para dar impacto que dá, e aí, daqui a pouco fica pronto, corta lá Baiano, vamos ver o que que é essa desgrafeira lá, aí, 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 e aí, o baiano vai ver o diagnóstico eu quero ver esse vídeo é vídeo de mais de 40 países Alemanha, Portugal, Chile, Canadá essa menina está ali como vocês olha aí, ela vai de lado e batear aqui e o que eu estou? o que você não pode? o que eu estou? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí pessoal, pra vocês que sempre escutam ouvi falar aí que o S, esse aqui que eu falo pra vocês que é o S, ó. Quando o pessoal diz que vira o S, tá vendo? Essa parte aqui, ó. É o que pressiona pra lona abrir, ó. E essa parte que eu tô tentando, ele trabalha assim, ó. É onde faz o freio. Então esse aqui é o S, aquele ali, ó, o braço do S, ó. Eu sempre falo pra gente, ó. Eu sempre falo pra gente, essa peça que chamou S. Quando a pessoa diz que virou o S, essa peça aqui, ela inverte, ó. Ela passa por cima aqui, ó. Dá um desgaste aqui, ó. Ou quebra, ou quebra alguma coisa desse tipo aqui, essa parte aqui, ela vira, ó. Aí é onde que ele diz que virou o S. Daí pode travar a lona de freio, pode pegar fogo na roda. Pode ser tudo a casa de grateira. Então esse aqui é o famoso S, ó. Que vocês, às vezes, ouvem falar e não sabem do que se trata. Estamos procurando aqui o que é que aconteceu. O baiano vai abrir uma fresta ali pra ver se o eixo não tá quebrado por dentro, né? E, cara, tá muito simples não, né? Por fora não dá pra ver nada. Tem que ver se não tá quebrado dentro dessa caixa aqui, ó.